No início da sessão virtual de julgamentos da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Nefe Cordeiro comunicou nesta terça-feira sua aposentadoria. Colegas, a vida nos leva a contínuos momentos de repensar. Refleti muito e decidi requerer aposentadoria. Fiz o melhor que pude em 30 anos de magistratura. Sempre zerei processos e procurei concretizar a justiça em cada feito a meu cargo. Se consegui, não sei. Fiz o meu melhor. Natural de Curitiba, Paraná, Nefe Cordeiro tomou posse como ministro do STJ em abril de 2014, vindo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Na corte, o ministro sempre atuou nos colegiados de direito penal, na terceira sessão e na sexta turma. Com um largo currículo, antes de entrar para o tribunal, o ministro Nefe foi promotor de justiça, juiz de direito, juiz federal e desembargador federal. Atualmente, além de ministro, é professor universitário e autor de vários livros e estudos jurídicos. Logo após o comunicado, os ministros da sexta turma agradeceram pelo trabalho realizado por Nefe Cordeiro nos últimos sete anos na corte. Na condição do que passageiro de presidente, eu quero externar a nossa tristeza. Nossa tristeza por nos privarmos de um companheiro tão positivo, tão elegante, com tanta alineza, urbanidade. Um julgador na sua excelência. Não só desejar ao ministro Nefe muita felicidade, que eu não tenho dúvida que ele terá, como também para agradecê-lo. O ministro Rogério Schietti destacou a liderança do ministro Nefe. Nesses sete anos de convívio, o ministro Nefe foi um líder, não só nos momentos em que ocupou a presidência da turma, mas também da sessão, como tem sido ainda. Em momentos importantes, firmou oposições, enfim, sempre teve a coragem de decidir em algumas situações contra um pensamento majoritário. Sempre teve um equilíbrio, um discernimento muito grande. Em todo lugar que você for, você vai fazer sucesso realmente. Tanto que você já formou engenheiro e deixou essa profissão, não é? Até usaram do seu conhecimento lá para organizar a nossa turma, nosso local ali da sexta turma. Enfim, mas você tem já esse costume de sair de uma categoria profissional e abraçar outros caminhos. Representando o Ministério Público Federal, a subprocuradora-geral da República, Raquel Dodd, participava da sessão e também prestou sua homenagem. Quis o destino que eu testemunhasse dois momentos importantes na carreira do ministro Nefe Cordeiro. Seu ingresso na sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, onde sempre atuei, e agora a sua sessão de despedida. E neste período todo eu pude testemunhar, ministro Nefe, como o senhor sempre se excedeu no propósito de realizar justiça, sempre com muita sobriedade, muito equilíbrio, muita sensatez, mas também muita firmeza, muita inteligência, muito conhecimento jurídico. São atributos absolutamente necessários e que distinguem o bom juiz. Ministros da quinta turma também se manifestaram durante a sessão a respeito da aposentadoria do ministro Nefe. Hoje a Cordeiro teve uma notícia triste e nós, ministro, vamos ficar mais tristes ainda. O ministro Nefe comunicou a aposentadoria hoje. É uma perda para o tribunal, para o jurisdicionado que perde um grande juízo. Para nós, colegas que perderam o juízo, não só um colega, não um grande juízo. Um magistrado e um grande jurista e uma grande, magnífica pessoa que conheço desde antes de vir para essa casa. Desde o início, o ministro Nefe se notabilizou exatamente como um grande magistrado. Eu faço esse registro para lamentar a saída do colega Nefe, do amigo Nefe e do professor Nefe do sistema de justiça. O anúncio aos colegas foi feito no mesmo dia em que o ministro entregou ao presidente do STJ o requerimento para aposentadoria.